E hoje o chefe Léo ensina um delicioso polpetone recheado a milanesa, minha gente. Olha isso, que delícia, com aquela farinha panko que a gente ama, que deixa tudo crocante e incrivelmente delicioso. É o que eu sempre falo, se é crocante a gente não sabe, mas que parece, parece. Não é? Olha isso. Parece muito crocante. A farinha panko é muito boa. Não, e ela mudou várias coisas aqui, né? Porque ela dá outro gosto, essa coisa que você coloca pra gratinar com ela, acho muito legal. É outra coisa, é uma farinha própria pra isso, você encontra em qualquer supermercado hoje. Boa. Não encontrava, era difícil de achar, difícil de achar, mas hoje você encontra de algumas marcas também, marcas diferentes, sacos grandes, pequenos, enfim, é muito boa essa farinha. É boa mesmo, boa, boa. Boa. Vamos para os nossos ingredientes. Azeite a gosto, dois dentes de alho, uma cebola picada, um talo de alho poró, quatro talos brancos da cebolinha verde, 500 gramas de carne moída, 45 gramas de farinha panko, uma colher de sopa de páprica doce, cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino a gosto, dois ovos para empanar, 150 gramas de farinha panko para empanar e 300 gramas de queijo mozzarella em cubos. Fácil. Gosto. Tranquilão, né? Tranquiles. Dois ovos lá, mas eu coloquei três, mas dois é o suficiente para essa quantidade. Tá. Não tem problema não. Ah, Abby, porpetone, né? Delícia, é bom demais porpetone, né? Eu acho. Eu adoro. A comida italiana é muito boa. É, né? A comida italiana é de Deus. É encorpada. É encorpada. É o segundo tipo de comida que eu mais gosto, sabia? É, né? Eu adoro comida italiana. A minha dificuldade grande são as massinhas, essas coisas assim, entende? Acho que do mundo, viu, Abby? É, né? Não funciona, viu? Eu gosto. Acho que do mundo, viu? Porque, olha, é muito gostoso. Enfim, comida italiana é bom, massa é gostosa, os porpetones, né? As porpetinhas também é muito bom. É que tudo quase vai queijo, né? Tem aqueles molhos em porpa e tem sabor, né? Tem isso, né? E a verdadeira porpeta, ela é feita de vitelo ainda, que é uma carne bem mais macia, né? Bem gostosa. A gente não tem muito costume de comer vitelo aqui no Brasil, né? Não mesmo. E é caro também, né? É caro, Abby. Mas é uma carne incrível, né? Macia, macia, muito boa mesmo. Mas a gente não tem esse costume. Existe, a gente consegue comprar tudo, mas é muito caro, né? É, é caro. Mas na Itália é muito comum comer carne de vitelo e carne de cavalo também na Itália se come, sabia? Você sabe que no Brasil tentaram introduzir a carne de cavalo, né? Há mais ou menos uns 15 anos. Eu lembro que eu trabalhava num hotel em São Paulo e uma empresa procurou a gente pra tentar fazer essa divulgação. Tudo com cifre, claro, né? Enfim, criador e tudo mais. Mas não colou, não. No Brasil não funcionaria muito bem, não. Mas na Itália se consome muito. É forte, é uma carne forte. O pastrame na Itália é feito com carne de cavalo. Meu pai lembra muito isso. Meu pai é italiano, né? Ele lembra muito isso. Ele falava que na infância dele ele comia carne de cavalo na Itália. É uma carne forte? É forte. Dura, forte. Enfim, a gente não tem... Musculosa, né? Porque cavalo é um bicho muito musculoso, né? É, então. Então a carne é bem resistente. Aqui a gente não tem esse costume. Ainda bem, eu vou confessar pra vocês. Eu também, viu? Ainda bem. Eu também fico com o coração meio apertado. Quando fala disso, eu ainda bem. É, se a gente tem uma tradição, né? Enfim, como é na Itália, milenar. Sim, uma cultura. Faz parte da cultura, né? Exato. Agora a gente não faz tanto, enfim, não faz parte da nossa cultura. Uma outra carne que tentaram introduzir também foi a carne de avestruz, né? Você lembra? Lembro. Essa era muito boa. Saudável. Lembro. Carne muito saudável. Uma carne vermelha muito saudável. Apesar de ser uma ave, uma carne vermelha muito saudável. Mas também não colou, não. Deu muito certo, não. Faz parte. Ó, vamos começar colocando então o nosso alho pra dar aquela douradinha boa. Pra dar aquela caramelizada, que isso é muito importante. Ah, Bi, isso aqui é padrão do Santa Receita, né? A gente não gosta de colocar nada cru pra misturar com a carne. A gente não gosta disso, porque a nossa comida fica com gosto de comida crua. E a intenção não é essa. A intenção é você se dedicar realmente. Porque assim, se você pegar 99% das receitas de porpeta, porpetone, fala pra você pegar tudo isso aqui cru e colocar na carne, né? Ok. Enfim, vai dar certo, vai funcionar. Mas eu garanto pra você que o resultado final, se você fizer esse processo versus colocar tudo cru, vai ser outro. É, né? Completamente diferente. O sabor é outro. Vai mudar a sua comida. O sabor é outro mesmo e muda a comida de verdade, tá? Então, se você costuma fazer com as coisas cruas, faça diferente hoje, mude um pouquinho. Aí você, na sua casa, julga o que é melhor. Você que manda. Cebola. Olha o cheiro. Eu acho que tem cara de comida com dedicação. Ah, é isso, suave. Tipo assim, olha, eu preparei, mas eu quis deixar assim, sabe? Você sente o gosto, a diferença. Dedicação, exatamente isso. Porque dá um pouco mais de trabalho. Sim. Isso é fato. Mas o trabalho aqui é o quê? Dez minutos a mais? No máximo, né? Pra fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença enorme. O que você falou é perfeito. Dedicação mesmo. E a gente que é profissional da área, a gente gosta muito dessa dedicação. Porque a gente diferencia um profissional exatamente aí, no detalhe. Cara, a pessoa pensou direitinho em grelhar o alho, fazer a cebola certa, em refogar tudo correto, pra que eu pudesse sentar num restaurante e comer aquilo da melhor maneira possível. E você consegue fazer isso na sua casa, que não tem segredo nenhum. É só realmente, como a Abel falou, se dedicar ao início. É igual quando você vai em algum lugar e você come aquele arroz com feijão que parece único. É. Né? Exatamente. Que é aquele feijão gostoso, que você vê que ele foi bem temperadinho, cuidado. É, tem outro sabor. É, outra coisa. Exatamente isso. Coloquei aqui a páprica também. A páprica é muito importante entrar aqui agora, porque ela libera também aroma, libera sabor. Tudo isso aqui fica com um gosto completamente diferente. Pode usar a doce ou a defumada ou seria mais a doce, tanto faz. Eu prefiro a doce nesse caso, né? Tá. A defumada ficaria bom também, ficaria legal. A picante... Não, então. Não sei, eu não sei se a picância combina tanto assim com o porpetone, mas pode usar, fica ao seu critério aí na sua casa. Eu acho que a doce é mais agradável. É, né? Tá tudo, né? Eu acho também. Ela combina com tudo. Ó, já fiz o que eu tenho que fazer, tá vendo? Quanto tempo que eu levou isso aqui? Nada. É muito simples. Só umas três conversinhas aqui, já deu. Já fiz tudo o que eu fiz aqui, ó. Não foi nem uma música inteira? É, foi exatamente isso. Exatamente. E já vou colocar direto aqui, tá? Não se preocupa não. Mas tá quente, a carne tá fria, tá crua, mas relaxa. Eu vou mexer e vai dar tudo certo. Vou raspar bem, porque eu vou utilizar esta mesma frigideira para a gente poder aquecer o nosso macarrãozinho. Gostei, gostei. Eu vou até pôr aqui o molho de tomate já, ó. Pronto, ó. Molhão que eu fiz hoje de manhã. Delícia, delícia. Ó, delícia, hein? O que que é isso? Fresquinho. Esse molho de tomate, a gente, ó, já fiz molho de tomate várias vezes no programa, tá bom? Escolha o molho de tomate que você quiser, combinado? Esse aqui eu fiz só para a gente poder fazer um acompanhamento, só para acompanhar. E tem uma massinha tão bonitinha que eu mostro para todo mundo aí. Um piccoli. Oh! É, coisa boa. Hoje eu tô cheio da surpresa, Zabia. Acho que tá tudo cique hoje, hein? Tá tudo cique. Acordou feliz depois da vitória. Acordei, foi certo, foi certo. É. Ufa, meu time. Bom, meu time não ia cair, né? Meu time não ia cair, ainda bem. É. Mas, coitado dos times aí. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque o que importa é competir. É, no futebol mais ou menos, óbvio. A gente estava com a cor certa ontem no Rogerinho, mas não fomos campeões lá. Pois é, exatamente. Mas, na televisão aí, os jogos da noite, o Verdão ganhou. Você viu que me colocaram com os jovens, né? Eu vi. Colocaram com a Carlinha e com a Lelê. Só jovens. Só jovens. A Lelê tem uma perna de dois metros. Aí você vai competir com alguém que tem uma perna de dois metros. Faz assim, ó. Três passos, meu. Acabou. Carlinha tem sangue no zóio pra ganhar. Tem mesmo. Sabe fazer dancinha? Decora as letras das coisas rapidinho. As bichinhas são competitivas, aquelas duas, hein? Eu falava pra elas, mas eu não sou... É sim! Vai sim! Vai competir sim! Não, mas eu não sou muito competitiva. Mas hoje você vai ser! Ela falava que o nosso time era só de gente muito competitiva. Eu, Guilherme e Bianca. Realmente somos, mas acho que ontem a gente estava afim só de brincar. É, pois é, pois é. É divertido também, né? Brincar também é divertido. Ó, eu coloquei aqui um pouquinho de farinha panko. Mas pode ser farinha de rosca. Pode ser aquele pão véio. Hum, boa. Pão véio. Pode ralar o pão, bater no processador. Ou se não, põe ele aqui bem picadinho, mas o processo vai demorar um pouquinho mais. Tá. Mas põe bem picadinho. Mas eu vou te dar uma dica. Deixa ele endurecer. Pão véio bem duro mesmo. Rala mesmo no ralador, ralador de legumes. Coloca aqui, ó. Também resolve. É importante ter. Vai abrir se não tiver? Não, não é que vai abrir. Mas é importante ter, porque o porpetone, ele precisa dessa textura na carne. Você vai ver que o porpetone ideal, ele parece um embutido. Hum, tá. Não parece, não é um hambúrguer. Aham. Ele parece um embutido, né? A carne é um pouco mais compacta. E o que faz isso é um pouco de farinha que a gente coloca, tá? Uma farinha de rosca. Então, ó, com as mãos mesmo você vai fazer isso aqui. Mas é de rosca, né, chefe? De rosca, cara. Porque às vezes tem gente que quer colocar a farinha mesmo, ou o pão, miolo de pão, às vezes, né? Não precisa. Não é farinha de trigo aqui não, tá? Uma farinha de rosca, uma farinha que vai absorver o líquido. Esse é o correto. Aí, ó, o segredo também pra dar uma cola muito boa, pra gente utilizar a gordura da carne, é sovar muito essa carne. Como se fosse fazendo um pãozinho. Aperta bem essa carne com a mão, bem mesmo, tá? Qualquer coisa que você vai fazer nesse sentido, quibe, porpetinha, porpetone, não importa. Aperta bastante. Quanto mais você aperta, mais a gordura aqui vai soltar e mais perfeita ela vai ficar. Então tem que sovar bastante essa carne, tá bom? Vá sovando aí, deixa no esqueminha bem bom, que vocês vão ver só como é fácil. O ideal também é deixar descansando um pouco. Tá. Porque assim, se a gente mexer agora, tá úmido. Ainda tá um pouquinho úmido, porque a farinha não agiu, não absorveu todo o líquido. A farinha, gente, é pra absorver os líquidos. Então assim, deixa descansando um pouquinho, mas coisa rápida. 10 minutos é o suficiente pra você poder modelar. Se eu for modelar agora, até dá, mas ele não vai ficar tão durinho, tão perfeitinho, tá? Então o ideal é deixar descansando pelo menos uns 10 minutos. Eu já tenho um pouquinho aqui pra poder mostrar pra vocês. E olha a diferença, olha só. É, ó. Tá duro esse aqui, tá vendo? Ó, ó. Já ficou massinha. Ó, ó, tá vendo? Então esse aqui a gente vai fazer. Então ele tá bem durinho, tá tudo muito compacto e é dessa forma que é melhor a gente fazer. Certo? Certo. Aí, ó, eu vou dividir esse aqui em dois. Só pra mostrar pro pessoal de casa. Pana um aqui e pra gente poder fazer o recheio. Vai fazer uma bolinha. Vai furar aqui no meio aqui, ó. Fazer tipo como se fosse um copinho. Desse jeitão. E vai tacar-lhe mussarela. Tacar-lhe mussarela. Tacar-lhe mussarela em cubos, tá? Olha aqui, ó. Capricha na mussarela aí. Não tem problema. Manda ver. Sabe o que um queijo bom também que ficaria aqui? Qual? Com gorgonzola. Ah, vim confessar pra você que olha... Eu sou dessa... Eu faria um de gorgonzola também, tá? Eu fiz um de mussarela porque é mais tradicional, mas se eu tivesse fazendo na minha casa eu colocaria um gorgonzola aqui. E acabou. Nossa, muito bom. Combina demais um gorgonzola com porpetone. Gostei. Tenta aí na sua casa, tá? O que não combina aqui é um requeijão cremoso. Até porque vai desfazer também, né? Ele vai se enfiar, enfim, não faz tanto sentido, tá? Então, o ideal é fazer uma mussarela, um queijo fresco dá também. Não derrete, mas é importante. Quem quer um queijinho mais magro... Só pra ter um, né? Só pra ter uma coisinha pode colocar também, tá? Mais um gorgonzola aqui, cabe bem. Gostei. Tá bom? Chefe, acho que a pergunta que não quer calar que as pessoas estão tentando tá... Mas aí, chefe, não vai cozinhar dentro? Porque ele tá parecendo tão carnudo. Vai sim, porque a gente pode fazer uns processos juntos. A gente pode fritar, como eu vou fazer, por imersão. O segredo aqui, Abe, é não fritar em óleo muito quente. Que daí por fora vai parecer que tá ótimo e por dentro cruzão, né? Por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Então, assim... Já dizia minha avó, fazia. Já dizia a minha também. O ideal é você deixar em fogo médio. Óleo tem que estar na temperatura média. Boa. Se você colocar ali, você vê que ele fritou muito rápido, tira. Esfria o óleo e aí você põe de novo. Tá. Colocou, borbulhou, tira e faz esse processo. Porque senão, como a Abe disse, vai tostar por fora e por dentro. Vai ficar crua. Não é que a carne vai ficar crua, mas o queijo não vai derreter. Se acontecer isso, aconteceu, não deu certo, liga o seu forno. Aham. Dez minutinhos ali, coloca as porpetas dentro e deixa ele cozinhar, finalizar em uns 10, 15 minutinhos. Boa. E aí, internamente, ele vai chegar na temperatura que a gente precisa, tá? Tá. Mas se você ajustar a temperatura da forma correta na panela, você não precisa fazer isso. Beleza? Aí, ó. Vamos empanar. Deixa eu até ver aqui. Falei tanto, né? Não é? Falei tanto. Tá quente, tá? O negócio aí, tá. Borbulhante. Tá borbulhante. Aí, ó. Aí tá bom, ó. Deixa eu ver se tem... Vou pegar um pano, mas vou ficar de luva mesmo. É. É. Vou ficar de luvinha mesmo. Não tá de boa. Ó. Passa no ovo, desse jeitão aqui, ó. E passa na farinha pra empanar, tá bom? Não tem segredo, gente. Não precisa passar na farinha de trigo, nada, nada, nada. Não. Ah, tá aí. Eu não tinha visto. Só. Obrigado, eu não tinha visto. Ó, tá vendo? Ó. Olha a gordura, ó. Tranquila. Ah, legal, legal. É uma gordura tranquila, tá? Não deixa ela muito quente, não. Porque senão não vai derreter o queijo de dentro. Aí, ó. Empanou. Tira aqui o excesso do ovo. Põe pra empanar. Não precisa passar na farinha de trigo, não tem essa necessidade. E põe pra fritar. Fácil? Fácil. Tranquilão, né, Abel? Gostei. É, Fih. Tá bonito. E aí? Tá bonito, tá bonito. Bom, né? Beleza. Deixa eu tomar um restinho aqui. Aproveita aí pra cuidar da pele, menino. É bom, né? Precisando, Biane. É. Ó, perfeitinho, né? Tá vendo aqui? Aqui vai mais um tempo ainda de fritura. Não vai passar mais dessa coloração, porque o óleo tá bem baixinho. Então não vai passar. Boa. Pode deixar aqui, ó. Pensa mais ou menos ali uns sete minutinhos. Tá. Do início ao fim. E aí sim, funciona bem. Mas eu tenho dois no fornão aqui, tá? Que daqui a pouco eu vou colocar, tá bom? Mas antes, ó... Mas tem perguntas pra você também. Vamos lá, manda ver. Da Cacilda Silva. Manda. Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, chefe. Pode ser assado? Obrigada. Pode sim. Pode ser assado, tá? Assado também fica gostoso, fica bom. Pode colocar no airfryer se quiser. Boa. Não tem problema. Pode colocar. O assado, ele não vai dar tanta essa coloração, né? Crocância também, né? É, porque assim, é uma bola grande de carne. É. Então o forno pra pegar, deixar ele igualzinho ali, todo caramelizado por igual, é um pouco difícil. Então pode ser que a parte de baixo vai dourar mais, a parte de cima vai dourar um pouco mais também. Agora a parte central dele não vai dourar tanto. Mas dá pra fazer, tá bom? Não tem problema nenhum. É só uma questão de visual mesmo, mas funciona bem também. Certo? Ó, pus uma massinha aqui, ó. Como chama essa massinha? Pícoli. 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 Porque olha só, Ab, é um, é uma gravatinha pequenininha, ó. É mesmo, é titica. Petitiquinha, né? Muito legal. Gostei. Ó, vamos deixar esquentando aqui esse macaroni, bem gostoso, muito bem. E vou pegar dois no forno que eu tenho, tá bom? Tá. Bem quentinho, ó. Ó, que delícia. Ó. Olha, que coisa linda. Hein, Bia? Belezura. Vamos por aqui. Ó. Tá quente, hein? Grande. Tá quente, Biane, tá quente. Cortar um pra gente ver. Vamos. Como ficou. Creque, creque, creque. Ai. Será? Olha isso. Olha aí, Biane. Olha aí, Biane. Pode provar. Olha aí. Nossa senhora. Que coisa bonita. Mandou bem. Hã? Nó. Ó, macarrãozinho. Já tá com cara de delícia. Já deu. Macarrãozinho pra gente. Vou pôr aqui um pouquinho pra mim. Ops. Um bocadinho pra você. Pronto. Vou tirar um inteiro, tá? Pra você cortar aí. Pra você ter o prazer de cortar. É, pode ser, pode ser. Porque eu já tô de zoia naquela metade que já espiça. Corta aí, ué. Vamos cortar aí. Ai, ai, ai. Olha só o queijo, gente. Tá perfeitinho. Nossa, crocantinho. Vai. Nossa. Foi, foi? Derreteu? Ai, meu Deus. Olha isso. Olha aí. E o cheiro? Incrível. Bom demais. Bom demais. Nossa, meu Deus. Vou tá virando agora, Renan. Ai, Biane. Nossa. Quentinho, saindo fumacinha. Nossa, que delícia. Arrasou? Tá incrível. Bom, não tá? Nossa. Você percebeu o que eu falei da carne compacta? Que delícia. Não é? Parece um embutido. Parece mesmo. É a farinha. Precisa ter um pouquinho dessa farinha aí. Pra deixar a carne bem mais gostosa, tá? Nossa. Nossa, tá bom pro suco vento. Tá demais isso aqui. E o queijo ajuda a ficar molhadinho, né? No meio. Vou te falar, eu tô emocionada. Tô emocionada com esse polpetone. Falar pro Lucas, ô Lucas, deixa eu terminar de comer isso aqui na minha casa depois. Nossa, tá muito bom. Muito, muito bom. Adorei, viu? Nossa. Coisa boa. Viu porque ela não fica brava comigo aí, ó? Tem como, gente? Tem, gente. Nossa, Léo. Que maravilhoso. Nossa, obrigada por hoje. Aquece o coração. Isso aqui tá incrível. Isso aqui tá incrível. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Ó. Nossa senhora. Isso aqui tá bom demais. Tá bom demais. Também gostei, viu? Tá bom demais. Tchau. Tá bom. Tchau. Tá bom demais. Tchau. Tchau. E aí